Bom, então vamos lá pro gameplay Bom, essa aí é a interface original que vem com essa versão do Mega Drive de 2017 Ela contém dois diretórios com 22 runs Essa música aí meio bugada, chatinha pra caramba Vamos lá, vamos ver a biblioteca de jogos Aqui nos primeiros diretórios nós temos Alex Kidd, Enchanted Castle É um jogo assim legalzinho, mas ele é um pouco ofuscado pela versão do Master System Alex Kidd in the Miracle World, que é bem mais marcante Arrow Flash é um clássico jogo de nave Banasa Bros também, clássico também Joguei pouco, mas é um jogo interessante Columns é a versão do Tetris do Mega Drive Columns 3, nem conhecia, achava que só tinha o primeiro só Crystal's Ponytail, esse eu nem conheço Não sei se é o original do Mega Drive, talvez seja um jogo da Tectoy Fatal Labyrinth É esse também eu já ouvi falar, mas nunca joguei Flick é um clássico, eu joguei ele Há muito tempo atrás um cartucho 10 em 1, é do primeiro Mega Drive que eu tive Ele é um jogo bem simples assim, ele lembra até um jogo de Master Ele tem um port de jogo de Master Eu lembro que ele é desafiador, um jogo simples, mas desafiador Lembro que por volta da fase 50 mais ou menos você zera Aí tem uma espécie de sem miseramento Aí depois as fases voltam novamente com um grau de dificuldade um pouco maior Eu lembro que deve ter chegado por volta da fase 60 e não ter passado dali Game Ground Esse eu já ouvi falar também, mas não joguei na época Kid Camillion, né, que é um clássico Tem até uma piada interna assim, que Na volta e meia eu sempre estou contando, né, que foi a minha decepção Ao desligar o Mega Drive enquanto estava jogando Kid Camillion em 1998, no final da Copa do Mundo Eu falei, ah, vou desligar o jogo e não vou jogar no Brasil, e o Brasil perdeu Lembro da minha decepção que acabou virando uma piada depois Shadow Dancer, né, que é um clássico também, difícil Joguei pouco, joguei mais o The Revenge of Shinobi, né Shinobi 3 também, um jogo bem marcante, joguei pouco E Sonic 3, né, é um ótimo jogo também Mas ainda assim, o Sonic que ficou mais marcado na geração 16-bits é o Sonic 2, né E o World Champions Soccer, eu acho que deve ser o mesmo que o SEGA Soccer que vinha no 10 e 1, né Um jogo bem antigo assim da SEGA, de futebol Aí aqui apertando o botão B do controle eu volto, pra ter a inicial da interface, diminuindo Vou pro segundo diretório Alien Storm, eu costumava falar que é uma espécie de Golden Axe do futuro, assim, que provavelmente é da mesma produtora, né Um jogo bacana, assim, joguei bastante Outerid Beast também, que eu costumo falar que é o antecessor do Golden Axe, né Enquanto Alien Storm é o Golden Axe do futuro, Outerid Beast seria o seu antecessor Também foi produzido pela mesma produtora Eu lembro que, apesar de ser um jogo muito clássico do Mega, né, que é Arise from your grave Aquela frase clássica, né Eu já não gostava dele naquela época, assim Comic Zone, que é um ótimo jogo de Mega, assim, um dos últimos jogos, né Produzido pelo Mega Drive, pela série Que o personagem atravessa os quadros de uma história em quadrinhos, assim, um jogo muito interessante e bastante difícil, né Isso ótimo, né Um tipo de tiro, de aventura, assim, eu joguei pouco na época Golden Axe, né Dispensa comentários, jogo clássico da série também Que veio do fliperamo, do arcade E teve a sua versão do Mega Drive Golden Axe 3 Assim, eu lembro de ter jogado bastante também Na infância, mas ele, olhando com os olhos de hoje, assim, é um jogo meio esquisito Parece que ele foi meio que inacabado, assim, não sei lá Duel Master Esse jogo eu não conhecia Eu até olhei, no primeiro dia que recebi o videogame, assim, é um jogo meio esquisito, assim, não vou até curtir muito, não Last Battle Lembro de ter ouvido falar, mas também no joguei Aí, o interessante é que Essa seleção de runs é bastante aleatória, assim, enquanto tem alguns poucos jogos clássicos Tem uns jogos até relativamente obscuros, até Até pra mim, né, que, pô, joguei Mega Drive pra caramba, assim, e achei esquisito Então, pessoal, eu vou... Jogar alguns... brevemente alguns jogos aqui pra... Compartilhar um pouco da experiência com vocês, né É... É... Futuramente eu vou... Instalar as atualizações do firmware do videogame, né É... Desenvolvida pelos... Chamados hackers do bem, né Que eu comentei no vídeo anterior Que são o Neto e o Rafael Miller, né Eles corrigiram alguns bugs do áudio Dos jogos, né E... E também... É possível expandir a biblioteca de jogos, né Não ficar restrito apenas a esses 22 Mas por hora aqui, eu vou jogar alguma coisa pra vocês Conferir, né O controle... Ele é até um pouco mais leve Do que o original, né Pelo menos essa é a impressão que eu tenho Mas... Aparentemente não compromete A jogabilidade, assim A experiência de jogar na TV de tubo é bem próxima Da de videogame daquela época, né Ao contrário Do que foi o Mega Drive 4, né Que foi um modelo Que lançaram uns anos atrás aí Que era um console branco, assim Que realmente que ele deixou a desejar Mas esse aqui, na esquina, bem próximo É... Do videogame original Vai ter um loading E escolher o Kid Camillion Vamos lá O clássico Kid Camillion Um jogo difícil, né O personagem entra numa máquina de realidade virtual E acaba ficando preso lá dentro Eu vou adiantar um pouco aqui Por a introdução É um jogo bem divertido pra ela Até hoje eu me divirto com ele Até hoje eu me divirto com ele O legal desse jogo é que ele Que o personagem pega várias roupas diferentes, né Cada uma tem uma particularidade Um poder diferente Essa aqui Apesar de ser uma armadura medieval Ela tem o poder de escalar paredes, né Eu gosto bastante da roupa de samurai Eu acredito que ela só tem na segunda fase Eu acredito que ela só tem na segunda fase Eu lembro de... Eu tenho ouvido falar de um cara que zerou esse jogo Lá na década de 90 Na locadora que eu alugava, né Uma espécie de lenda, assim Que o jogo é realmente difícil Ah, fulano de tal, ele zerou aqui de caminho É a roupa de samurai E ele pula pra caramba também Acho bem legal Acho que ela acabou morrendo Vou trocar de jogo aqui Vou trocar de jogo aqui Vou jogar de Axel do clássico Os clássicos personagens, né Axe Battler Tyris Flair E Gilles Thunderhead Aí o Axe Battler, ele tem Habilidades medianas, né Tanto no ataque quanto na magia A Tyris, ela não tem um poder de ataque muito forte Porém, tem a magia mais forte E o Gilles Thunderhead, ele tem um ataque mais forte Porém, a magia mais fraca Tem que escolher a Tyris É a história de sempre A Death Eider O vilão do jogo invadiu o castelo Sequestrou a princesa e o rei e tal E os heróis tem que deter o vilão Para que ele não tome posse do machado dourado, né Que é o nome do jogo E vai ficar uma mosca de fundo aí Uma mosca indesejável na rua Mas... Paciência E aí E aí vamos lá Aqui tem uns clássicos anoisinhos que carregam os potes de magia, existem uns anoisinhos verdes ali que carregam carne, né, pra health. Então, vamos lá. Vou soltar uma magia aqui, ela tá ali sem magia de fogo, né. Quando ela consegue todos os potes, ela invoca um dragão aqui, que dá uma cusparada de fogo e tal, bem legal, mas nessa primeira fase aqui não vai rolar. Propomos para outro jogo. Primeira aparição do Knuckles, né. O legal dessa versão do Sonic é que os escudos que ele consegue no decorrer do jogo têm poderes elementais, né. Ele tem um escudo de água, um escudo de eletricidade, um de fogo, assim, né. Cada um tem um poder característico, assim, bem interessante. Um jogo bem dinâmico, assim. Ele é tão bom quanto o segundo, apresenta até mais recursos, assim, mas ele não é tão popular quanto, assim, né, mas é um ótimo jogo também. Coletando todas as esmeraldas, você se torna o Super Sonic, né. Ele fica dourado e tal. Coletando a partir do momento que você consegue 50 anéis. Play Mares Play Mares Play Mares Obrigado.